Uma mensagem do tarô para você. Se você ainda não o fez, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho para receber nossas atualizações e divulgue esse nosso trabalho entre os seus amigos. Pense agora num conselho que você está esperando receber, numa pergunta, numa dúvida que você tem neste momento. Já pensou? Eu vou sortear uma carta para esse momento que você está vivendo. E a carta sorteada é a torre. Só que ela está de ponta cabeça. Tem muita gente que morre de medo dessa carta. Deus, desce da carta da morte. Virou na mesa, o cara põe a mão na cabeça. Meu Deus, tudo perdido. Nada perdido, principalmente com essa carta. Essa carta é tão forte, porque alguns tarôs chamam essa carta de a casa de Deus. E eu já cansei de falar que Deus não quer menos que o melhor para você. Mas significa assim uma ruptura. Algo está quebrando para que outra coisa melhor venha. O problema é que com a torre é uma pancada, é um instante. Muda tudo. É uma coisa que vem das entranhas, do fundo da Terra. O pessoal que entende de astrologia é um processo plutoniano. É um vulcão, um maremoto. De repente, mudou o cenário. Algo assim está prestes a acontecer. Mas essas mudanças de cenário não são coisas ruins. Às vezes sim, às vezes não. Mas não se espera uma coisa ruim. E ela, como está invertida, o processo já está em andamento. Não está anunciando. Já está acontecendo. No nosso curso de tarô, eu até sempre digo assim, Se vem de cabeça para cima, eu digo assim, Amarre o cinto, porque o looping vem aí. Quando ela está de cabeça para baixo, não dá mais tempo de prender o cinto. É se agarrei na cadeira porque vai virar. A coisa está virando. E vai ser uma grande virada. Prepare-se. Mas no fim, você vai ver que coisa boa. Puxa, que coisa boa que aconteceu comigo quando tudo isso aconteceu. Nos vemos na nossa próxima carta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho